Jovem Pan, Missão Impossível, com Lígia Mendes e Cristian Pior. Alô, boa noite, você de todo o Brasil, você notívago, ouvindo a Jovem Pan, nesse momento acabou de ligar o rádio, tá começando a Missão Impossível, ó que bacana, que coincidência, não é, Evandro Santo? Missão Impossível pra mim é você conseguir morrer e só eu assumir este programa, Bob. Bob, você já viveu muito tempo, na hora de você dar uma desencarnada, sabe, encarnar num grilo, num besouro, num tatu-bola, tem que continuar vivendo, ô criatura. Eu sou espírito ruim. Então é, espírito do quinto subsolo, Deus que me livre de você, eu detesto, ô geriza. Vamos lá, pra começar então, vamos pra enquete da semana passada, que era a seguinte, você namoraria alguém que já teve relações homossexuais? Essa era a pergunta da enquete, 50% respondeu sim e 40% respondeu não. A pergunta era, você namoraria alguém que já teve relações homossexuais? Enquete dessa fala aqui. Você namoraria uma pessoa que já tivesse, sim, uma mulher que já tivesse relações homossexuais? Uma mulher, sim. E a dessa semana, Bob, qual é? Enquete dessa semana é a seguinte, você ficaria com alguém apenas para despistar uma pessoa indesejável na balada? Uai, a palavra não sai pra que, eu falo, avôa, volta pro mar oferenda, volta pro pão carne louca, volta pro dente tártaro, uai, é só sair correndo e, colega, uai, que bobagem é essa? Ué, tem gente que é mais discreto, fala, ai meu Deus, olha, dá um beijo aqui, só pra disfarça, disfarça, vamos disfarçar comigo porque o cara tá chegando ali, eu não quero, entendeu? Não, eu ficaria com a pessoa só pra fazer ciúme e ódio na outra, só pra causar ódio. Mas ficaria? Não, ódio, não pra me livrar, pra me livrar, meu bem, só fica no meu pé quem eu quero. Hum, então a partir de agora você responde nosso e-mail missão, arroba jovempanfm.com.br, também pelo site da PAN, ainda pelo portal de voz, 0 operadora 11 80 80 16 16, se aproveita também, conta a sua historinha, deixa o seu recado, e ainda pelo nosso Twitter, que muita gente tava com saudade, pô, Bob, você não fala mais Twitter? Você tem que falar, Bob, é um clássico, assim como a música, é, assim como a música Dancing Queen, o seu, como é que é? Twitter! É um clássico do mundo da rádio. Justin Bieber, esse bebê, pra começar. Menino chato. Este é o garotinho Justin Bieber, baby. Detesto, detesto, esse é tal de queixa, olha, por mim. Deixa o menino em paz. Gosta não. Baby, missão impossível aqui pela Jovem Pan, número um do Brasil, alô. Alô. Olá, quem fala? Sofia. Tudo bem, Sofia? Tudo ótimo. Você fala de onde, minha querida? Salvador, Bahia. Fogosa. Manteiga, tudo bem com a sua louca? Delícia. Delícia, né? Quantos anos você tem, sua louca? 24. Ô, Maragaga, já é uma mulher, nem vou perguntar se é virgem, porque não existe baiana virgem depois dos 20, né, amiga? Qual é a sua altura? 1,67. 1,67, quase. Olha, por dois centímetros, você seria um delicioso, 69, mas não é, né? E você pesa quanto? 54. Olha, é bundura e peituda? Tá lindia, tá lindia, tá uma delícia. E é bundura e peituda? Não. Não. E você, qual é seu signo? Aquário. Aquário, muito louca. E qual é seu problema, baiana, aquariana, muito louca? Então, o meu problema é que eu tô com casa há três meses, pela internet com o rapaz. E ele tá me enrolando, toda vez eu marco de sair com ele, vou e ele nunca vai. Isso já aconteceu cinco vezes. E você não conhece esse filha da mãe pessoalmente? Não, não conheço. Cê nunca viu esse, cê não sabe se isso é extrume, se isso é estrupício. Eu não sei. Agora cê não sabe o que é isso, entendi. E eu fico perdendo o meu tempo na internet na esperança de conhecer ele, e ele marca e não vai. Mas ele se mostra pra você na webcam, você já viu fotos? Como é que é? Ou só fica no bate-papo de lan house pra lan house? Como é que é isso? Não, eu falo ele pelo mesmo FN, vejo as fotos dele. O epic eu não uso não. Mas cê não sabe se as fotos são deles, pode ser a foto do primo dele, ele é lindo pelas fotos? Normal. Normal. O que que é normal? Tem boca, olho, nariz, é isso que é normal? É isso. Normal é quase, é quase feio. É, normal é quase feio. É, digamos que ele é meieiro. Tá, e vem cá. E você, onde está sua vergonha na cara? Te levou cinco canos desse bof e ainda tá insistindo numa coisa que cê nunca viu, que o cara te dá cano. Cadê a sua vergonha na cara além do blush? Posso entender? Então, por isso que eu trouxe aqui, pra dar um fora ele, não me tão impossível, porque ele tá falando que eu sou o quê? Peraí, cê quer que a gente ligue pra um cara que você não conhece pessoalmente, que deu cinco canos, é pela internet, você quer que a gente ligue pra ele e deu fora nele pra você? Isso, isso mesmo. É só, isso chama-se sede de vingança, hã? Isso, isso mesmo. Mas tudo bem, já que estamos aqui para atender aos ouvintes de todo o Brasil, seu desejo é uma ordem, né Baiana? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois da Lady Gaga, paparazzi, nós vamos voltar, ligar pra ele e aí você se entenda com ele no bom baianês. Uhum, com certeza, menino. Jovem Pan número um do Brasil, missão impossível, o primeiro caso de hoje ligou pra gente a Sofia de Salvador, que estava teclando, né, arrumou um caso entre aspas, um bof virtual, e o que acontece, o bof nunca quis conhecê-la pessoalmente, os dois da mesma cidade, os dois de Salvador, eles teclando, e se vendo na webcam, aquele papo todo, mas ele nunca quis conhecê-la, sempre deu o cano, e ela estava pé da vida. É, mas eu acho que os dois devem ser desempregados, porque falta de tudo que fazer, tanto ela quanto ele. Se um homem me dá um cano já uma vez é tchau e benção, porque eu sou Evandro Santo, agora cinco vezes, que falta, eu não sei se é carência ou vergonha na cara também, que vontade, mas essa menina vai fazer três faxinas pra ver se passa esse coelho também, né? Bom, mas enfim, ela queria que ligássemos pra ele, então nós vamos ligar pra ele, e ela quer dar um fora nele, ao vivo aqui pela Jovem Pan, pela Missão Imposível, pra todo o Brasil. Um fora de algo que nunca existiu. Que nunca existiu, é, isso é o mais engraçado. Gente, olha, olha, foi de explica, né, colega, foi de explica. Alô? Alô? O Wilson. Encontramos o Wilson. Pessoas não conseguem te encontrar, o Wilson. Sim, Wilson, você é um baiano fogoso e arretado, mas na hora de fazer o corpo a corpo, o suor com o suor, o acarajé no dendê... O bafo a bafo. Você foge, é verdade, Wilson? Digamos que sim. Digamos que sim. Oi, você tem um metro e quanto, Wilson? Um metro e noventa. Que tesão, Wilson. Você calça quanto, Wilson? Quarenta. Mas um homem de um metro e noventa com quarenta não combina, mas tudo bem, você pesa quanto? Noventa quilos. Que delícia, qual é seu signo, Wilson? Sagitário. Ai, bate na minha cara, Wilson. Wilson, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a gente tá falando aqui, né? É Christian Pior, colega do Pânico. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. É o seguinte, colega. Você comete noventa, noventa quilos, calçando quarenta, essa coisa sonsa. Tem uma pessoa que está muito perto da vida com você, Wilson. Por isso que estamos te ligando. Você tá sumido. Você não apareceu em algo que a pessoa também diz que não aconteceu, né? Esses casos virtuais, é isso, Wilson? É, sim. Ô, Wilson, o seu apelido é confeiteiro, que já deu cinco bolos na menina já. Sabe de que a gente tá falando? Sim. Sofia, e ela vai falar com você agora que ela quer falar com você? Sofia, arrasa, gata. O espaço é seu e faz a barraqueira. Ô, Wilson, o que você pensa que é, hein? Que marca comigo cinco vezes e não aparece nenhuma. Tá achando que eu tô desocupada igual você? Essa sua história de trabalho, de mãe doente, de meu irmão, de tudo. É tudo mentira, é tudo baela. O que você tem a me dizer sobre isso? Fale agora, ô Carlos, e para sempre e me bloqueio no seu MSN. Ó, ó, chamou na xixa, Wilson. Quero ver o que você vai responder pra ela, tio. Ela tá fogosa, rapaz. Você não aparece. Não é assim que se fala, não, senhora víbora. A víbora? A víbora é a senhora sua mãe, seu cavaleiro safado. Você é uma víbora que fica só 24 horas nessa porra desse MSN, viu? Se você não sabe, eu trabalho pela internet, o que é bem sofisticado e atualizado. Ao contrário de você, que tem que ficar preso no trabalho, porque você não é chefe, você é empregado. Suar camisa, suar calcinha. O que? Como é? O trabalho tem que suar. Tem que suar roupa, suar calcinha. E ela não quer suar, ela só quer se ver 24 horas no MSN na frente de um computador sem fazer nada. Você acha que isso é trabalho? Meu bem, fiquem você sabendo que eu estudei. Por isso que eu não preciso suar pra conseguir dinheiro. Ei, nada, isso aí é moleza. Mas peraí, Wilson. Ah, Wilson, por que você marcou com ela cinco vezes e deu o câmbio? Ah, Wilson, você tá fugindo. Ah, tá fugindo, ela é frouxa, eu acho que ela é gay. Ah, eu também achei, viu? Wilson. E essa vozinha dele. Porque agora falando com você, ele tá falando bem mocinho. Peraí, Wilson. Oi. Se você for gay ou não, o problema é seu, nada contra. É, se você for gay, a gente se entende, Wilson. Agora, o que pendeu aí agora que ela falou que acha que você é muito frouxo, é gay, foi o jeito que você falou víbora. Fala de novo víbora pra ela. Ela é uma víbora mesmo. Ela é uma víbora, uma bandida. E que você está vendo que víbora e bandida é quem me pariu, não eu sou filho de uma égua. Você tá falando que eu sou quem? Porque você não vai... Olha, eu não quero nem falar, eu ouvi. Mas você não vai falar o que você tem de melhor. O que você falou que eu não entendi? Eu praticamente mandei você tomar no r**o. Você entendeu agora? Você vai tomar no r**o duas vezes. Homem mesmo, por força. Como é, não tá ouvindo não. Deixa pra lá. Melhor se não ouvir. Deixa eu falar uma coisa. Wilson, se você não quer nada com a moça, tô ofendendo ela, por que você marcou com ela e não apareceu cinco vezes, seu demônio? É muita sandice isso. Por que você fez isso? Porque ela tem uma cara de galinha. Ela é uma galinha, uma galinha mesmo. Mas você não ia se encontrar com ela? Por que tem a ver ela ter galinha que você ia dar o cano com ela? É isso que eu não tô entendendo. Você sabe por que eu não fui nenhum? Há nenhum encontro que nós marcamos? É pra isso que eu tô aqui. Eu tô casada, eu não posso te encontrar, não. Cinco anos? Você é o quê? Seu filho de uma p**a, você tá achando que você é o quê, hein? Você é o culpado. Eu não quero saber de você mais nunca na minha vida. Tomara que sua mulher estoura com a Gaia. Que você diga, anda, sua cabeça arrastando no chão. Porque você vai ver, ela deve ser o quê? Eu acho que ela é do sul, não é baiana, não. Porque se fosse, você ia ver o que ela é bom pra tosse? Briga de baiano, não se mete a carajé. Um beijo, ele é casado. Gata, arruma outro bofe. Você crê vergonha na cara, Wilson. Que o tempo dos outros não é capim, que você fica gastando. Eu quero é ferver, eu quero é música. Ai, meu Deus, não tá maragado. Ó, Wilson, obrigado, viu, Wilson? Falou. Arrasou, Sofia, obrigado, viu? Por nada, amor. Vem cá, arruma outro homem agora, de verdade. É, eu vou arrumar um homem, porque esse aí é um gay. Não, o cara é casado, ele não quer nada, ele só tava brincando com você. Casado com outro homem, ora. Não, para, Sofia. Ele já desistiu de você, não percebeu. Ela é uma trapatona. Para, para. Ela é uma trapatona. Ela é uma trapatona, uma trapatona, viu? Tá bom, deixa pra lá, Wilson, obrigado, hein? Falou. O caso foi meio resolvido, né? Entre aspas, foi meio resolvido. Ela queria dar um cano em algo que não aconteceu. O cara é casado, pronto, fim de papo. Não ia rolar nunca, né? Por isso que o cara fugiu. Isso não era um caso, isso era uma pataquada, colega. Vibora! 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 Ai, que muita gente foi depois disso, amigo. Vamos tocar, Rihanna, te amo! Missão Impossível, Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Oi, Christian. Oi, Lígia. Aqui é o Cadu. Vou mandar um beijão pra minha namorada, Daiane. Daiane, não vou esquecer aquela noite, hein? Tá gravada no meu coração. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Oi, Christian. Oi, Lígia. Aqui é a Sabrina. Eu queria dizer que, Christian, se você quiser virar macho, eu tô aqui, tô na fila, hein? Beijo! Oi, Christian. Oi, Lígia. Aqui quem fala é o Marcos. Sempre tô de olho aí no programa de vocês. E em relação a isso, eu vou pedir um favor a vocês aí. Eu tô solteiro, tô querendo arranjar um namorado. Namorado! Falou aí, tchau. Oi, Christian. Oi, Lígia. Adoro o programa de vocês. Meu nome é Andresa. Queria mandar um recado pro meu marido, Roberto. Sei que apesar das nossas brigas, eu amo muito ele. Secretária Eletrônica. Missão Impossível, Jovem Pan. Esse é o Malandro Chorão, Charlie Brown, sou o novo aqui na Pan. Ele é o quê? Os loucos, Malandro Chorão. Malandro Chorão. Ele é cardíaco. Eu já vi ele durante o dia no restaurante. Gente boa, Chorão. O Chorão é brother. É bacana, é bacana. Ele tá sempre com aquele aspecto remelente. Gosta não, gosta não. Você é skatista, né, mano? E daí, eu já peguei um skatista muito do limpinho, colega. Sou o novo do Charlie Brown, só os loucos sabem. E agora é hora de e-mail. Mais uma vez, quero lembrar a enquete dessa semana, que é a seguinte. Lembre-nos, Bob. Você numa balada, você numa balada, ficaria com alguém só pra despistar uma outra pessoa. Que coisa mais, Tom Top, que você pode mandar só um SMS pra pessoa que tá feita. Você fala assim, voa das minhas vistas, Exu. Sai daqui, que eu quero é outra coisa. É tão fácil, você pode despistar pro torpedo, falar não pra pessoa, se trancar no banheiro e pra outra balada. Ai, gente, coisa antiga. Mas, enfim, o pessoal pode responder. Tem gente que não tem esse seu estilo, Christian. Direto no reto? É, não tem. Então, gente, enfim, vamos ver essa enquete. Manda pra cá, missão, arroba jovempanfm.com.br. Também pelo site da PAN, ainda pelo Twitter. E tem também um outro canal. Adoro, qual que é o outro canal? O Portal de Voz. Zero Operadora 1180801616. Ligue agora, conte a sua história, deixe o seu recado na nossa secretária eletrônica. Agora é hora de e-mail. Eu gosto, você. Por favor, por favor, conte a sua história. Nos deixe emocionados. Queremos, assim, sofrer com você. A sua história de amor sofrido, conte-nos. É lágrimas, paixão, sedução, final de virgindade. Tudo a gente pode resolver, por favor, deixe. Queremos saber que a sua terapia de pobre missão é impossível. Cale-se, cale-se. Nossa, a chave é antiga. Ótimo, né? Só quero dizer que eu adoro ouvir vocês e que com vocês minha segunda já começa melhor. Beijos e abraços, meus queridos Tiago de Floripa. Sim, Tiago, com você a sua segunda é de primeira. Oiê, gente, me chame o Júnior. Moro em Criciúma, Santa Catarina. Já tive um peguete lá. Tem 21 anos, Criciúma. Onde você não teve? É melhor te falar, onde eu não tive um peguete? Eu vou pra lá. Mongaguá. Você é super maragaga. Ligia, você é muito diva. E Bob, você é legal. Uau, 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 uau. Brincando, você é super legal também. Presa no romance, uau. Meu namorado está meio chato. Ele esteve doente e eu não tive muita paciência e terminei. Mas então voltamos. Namoramos há dois anos e éramos muito felizes. Só que ele está muito chatinho. O que eu faço? Júnior Criciúma. Gato, deixa eu te falar uma coisa. Dois anos, era feliz, só que ele está muito chatinho. Às vezes o bof está chatinho é uma fase. Às vezes o bof está chatinho é pra sempre. Às vezes o bof está chatinho porque você não gosta tanto. Então assim, fica mais um mês e essa coisa está rolando. Se não, tchau e benção, porque homem é que nem papel higiênico. Cada hora aparecinho a gente usa e joga fora. Detalhe, só que os meus são picotados, macios e com aloe vera. Eu não sei pra que aloe vera. Pra hidratar, colega. Pra quê? Pra gente é importante hidratar. Oi, Cristian, oi Ligian, oi Bob, adoro o programa. Eu sou todo domingo, vocês são Maragaga. Maragaga. Obrigada por deixar nossos domingos melhores. Quero dizer pro meu namorado, Adriano, que ele é muito importante na minha vida e que esse um ano e meio de namoro está sendo maravilhoso. Beijos, Carolina e de Souza, Bernardo, Joinville e Santa Catarina. Adriano, tesão! Olá, pessoinha, sou Rafael de Fortaleza. Vocês são demais, tipo incrível. Continue sempre com esse humor, todas as noites de domingo. Cristian, você é a biguinha mais engraçada. Beijão, Ligia, ausente. Você é muito show. E Bob, continue do jeito que você está. Manda um beijão pra minha namorada, Cleidiana. Repetindo, Cleidiana. E para um chope, Cleidiana. Amo muito ela. Rafael Ferreira Alves, Universidade Federal do Ceará. Beijos, Cleidiana. Aê, galera da Universidade Federal do Ceará, beleza? Missão Impossível volta daqui a pouco, é rapidinho, falou, querido? Missão Impossível apresenta os piores chapecos do mundo. Meu nome é Ravito Ironi, chega pra ela e fala assim, você não usa calcinha, linda, você usa um porta-joia. E aí, gente, meu nome é Marcos Tonelo, eu chego pra mina e falo. Deixa eu te fazer uma proposta, eu te dou um beijo. Se você não gostar, você me devolve ele. Missão Impossível. Black Eyed Peas, Amo B, Missão Impossível pra todo o Brasil. Já voltamos, falei que era rápido a ida ao banheiro. Demorou, Bob. Demorou chão gelado nesse banheiro aqui da rádio. Filho da mãe, tranco a porta indecente. Presa no romance, ele é um ogro e eu sou travesti. Ele é o Zé e eu sou a Sueli e sou o travecão. Obrigado. Alô, Jovem Pan. Alô, boa noite. Quem fala? É a Mariana, tudo bem? Você tá no Orelhão, Mariana? Não, é que eu tô no trabalho. Ah, você tá no Terminal Capelinha? Isso. Você tá no Terminal Santo Amário? Ela tá sorridente, né? Por estar no trabalho essa hora. É, você tá no Terminal São Mateus? São Mateus, não. Quantos anos você tem, menina? Tenho 20. Que potranca. Você mora onde? Na Bela Vista. Bela Vista, São Paulo. É um bairro que tem muita travesti. É aqui do lado. É, meu bairro. Muita bibinha, muito garoto de programa. Tem muito homem musculoso na Bela Vista, não tem? Ah, que é ótimo. É que é ótimo. Tem muita pizzaria. Muita pizzaria. Tem muito boteco. Tem muito lugar pra tocar rock'n'roll também. Ah, que horror. Tem todos os lugares. Tem o lado podre também. E conta uma coisa, sua louca. Você tem um metro e quanto? Eu tenho um metro e setenta. Que gostosa. Pesa quanto? Ah, eu peso 65 quilos. E você é ceiuda ou se é uma coisa brutueja? É pegável. Pegável. Pegável, ótimo. Pegável. É uma mãozinha papaya, né? E você trabalha com o que? Posso entender? Então, atualmente estou trabalhando com TI. Que bonito. E qual é o teu problema, gata? Ah, olha, foi assim. Foi assim. Ontem eu fui numa balada, né? Foi ontem. Aí eu fui, normal, tal. A gente estava lá e eu e os meus amigos. Nossa, eu vou voltar e bizarro a gente e tal. Aí chegou um cara, assim, tipo, normal, né? Aí a gente olhou, assim, a gente olhou. Aí a gente percebeu que ele era cego, não, né? Deficiente visual. Aí, assim, né? Um cara, assim, bonito. Assim, sabe? Hermoso. Assim, assim. Vai na balada. Olha que ceguinho guerreiro esse também, né? É, óbvio. Aí ele, tipo, assim, sentou na mesa, pediu pra conversar. A gente conversou. Aí você sabe, né? Conversa vai, conversa vem. E a gente acabou ficando, né? Que delícia. Eles fazem bem com a mão, não fazem, amiga? Cego tem uma sensibilidade. Não a mão gostosa? É, eu gosto. Faz mão de lésbica parecer mão de pedreiro, não é? Eles têm umas mãos que, meu Deus do céu, não é, amiga? Nossa, nossa. Nossa, arrepia até o joelho, bom. E aí? Então, eu fiquei com ele e tal. A gente colou na chipeira de mim. Ficou bom assim. Ele falou que você era linda? Ah, falou. Ele tava mentindo. Ah, desculpa. Eu não vou te resistir. Ai, que horror. Deixa eu falar. Rolou. Então, vocês foram para os finalmentes? Assim, né? Então, aí a gente não foi assim, para os finalmentes. Mas foi aquela pegada louca, né? Ficou pegando aí, né? Pega daqui, pega de lá. Ele foi treinando braile em você. E aí? Aí a gente ficou. Tudo isso aí, assim. Uma graça de sonho a ele. Assim, ele é um cara assim, corpudo. Normal. Ele falou que morava. Não morava. Morava aqui perto. Morava próximo. Eu falei, sério. Eu moro aqui, tá? Fiquei com a maior dó dele, né? Fiquei com a maior dó dele, né? Falei, nossa, que legal, bacana. Nunca tinha assistido essa experiência. Mas peraí, você ficou com dó e falou que é legal e bacana? Não entendi. Fiquei com dó, que legal, que bacana. Ué, eu não entendi essa. Dá pra... Não, é que é... Seja, ó. Seja sucinta. Onde você quer chegar? Vamos resumir. Vamos resumir. Vamos resumir a sua história. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. E aí? Continua dentro, moleque. Então, aí eu fiquei com ele, normal. Tipo, mas foi estranho, assim, tal. Mas eu fui ficando com ele. Ó, legal, foi bacana. Ele é muito legal, assim. Tudo, 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 né? Aí eu tava tudo bem. Aí eu andei com as minhas amigas, tal. Tipo, a gente foi embora. Fiquei com ele e tal. E já era de madrugada. Aí, aí, a gente pegou. Aí eu peguei e tava andando, assim. Fui no mercado de mãe, aqui no mercado de próximo. Aí eu olhei assim. Era ele, ele entrou no carro dirigindo. Aí eu falei... Ele não era... Ele não era cego. O cara tinha... Cega? Aí eu falei, será que é eu que não tô chegando? Não. Eu falei, não acredito. Aí eu fiquei olhando de novo, era ele. Eu falei, eu não acredito, gente. Aí eu falei, sim, eu ando uma boa mãe, né? Você deixou ele tocar seus seios? Deixou, né? Você pegou... Peraí, peraí, peraí. Você pegou na bengala dele enquanto cego? Pegou, né, dona Azul? Pegou. Por isso que ela tá revoltada. Ela ia ser cego. Eu vou deixar ele... Assim, né? Porque eu vou ajudar ele. Pegou com dó. Pegou com dó. E ele só... Adorei esse cara. Esse cara é genial. Ah, genial. Muito bom. E agora? E agora? Então, aí foi, né? Aí, quando eu fui... Nossa, mas tem uma vontade de furar o pneu do carro dele. De tacar uma pedra no carro dele, sabe? Porque, olha... Ele é... Olha... Ai, que ódio. Ai, mas eu sou... Ai, que ridículo. E eu tive um número... Olha, ele me deu o número de telefone dele. Ele não atende o telefone, né? Aí eu falei assim... Aí, olha... Se a gente não ouvindo agora, foi... Pô, pela entragem da parte dele, entendeu? A gente tá percebendo que você tá revoltada e que você não consegue mais se expressar. Tenha calma. É. O que você deseja de nós? Quer que a gente ligue pra ele? Então, é assim... Eu tenho o número dele e eu queria que vocês ligassem pra ele. E falasse... E que te colocasse na linha pra você brigar com ele? Ai, seria tão bom que... Olha, que eu não vou falar com ele. Mas vem cá, foi gostoso? Ah, foi... O pior que eu fui. Foi ótimo. Eu sei que foi bom. Por que você tá revoltada? Só que eu tenho... Mas ele não tinha necessidade de mentir, né? Porque eu sou ridículo isso. Ele tava de óculos escuros na balada? Oi? Ele tava de óculos escuros? Ele? Ele tava. Então esse cara tava muito louco. Ele tomou uma viagem. Não, ou então... Ele era cego. Ou então... Tem aquela história. Tem gente que se faz de cego. Não, não, não. Nós vamos ligar pra ele e assim, ó. Eu e o Evandro vamos ficar em silêncio, tá? Nós vamos ficar em silêncio. Daqui a pouco a gente liga pra ele. E você fala com ele e resolve aí pra todo o Brasil ouvir. Tá bom, querida? Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Vamos de 50 Cent. 50 Cent Anil é música nova aqui na Jovem Pan Baby Bami. Missão impossível. Qual é o nome da música? Baby Bami. Bom, Evandro Santo. Estamos aqui. Eu, Bob Fernandes e Evandro Santo hoje no Missão. É, graças a Deus. Eu tô doido de ser você. Você cadê aqui? Papado no meu cantor. Me chama de siriena. Me mostra o seu pavão. Calma que tem pra... Eu tô louca hoje. Evandro, calma, 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 calma. Eu tenho feromônio. Resume pra gente rapidamente a história da garota que ligou agora há pouco. Como que é? Ela foi numa balada com as amigas. Aí ela conheceu um cara super bonito que era forte que era interessante. Aí o cara tava de óculos escuro. Aí ela foi conversar com o cara e ela descobriu que o cara era cego. Aí ela assim, nossa, achou muito estranho, muito legal. Aí ela pegou e ficou com o cara e beijou o cara na boca. Foi muito gostoso. Aí ela deixou o cara passar bem a mão nela porque... Ele era cego, ela ficou com dó. Aí ela gostou, tocou com o telefone. Aí no outro dia seguinte, no dia seguinte ela pega, que ela vê, ela vê o cara de carro. Aí ela não acreditou porque era o mesmo cara cego. Aí ela achou que ela que tava cega. Mas ela percebeu que o cara na verdade tava cego. E aí ele tava mentindo pra ela, ela quer que a gente ligue pra esclarecer. E aí a gente vai resolver isso. Ô Mariana, tá aí, né Mariana? Oi, eu tô aqui. Tudo bom, Mariana? Então é o seguinte, já vamos ligar pra ele e ligamos é com você, ok? Tá bom. Alô? Alô? Mariana! Oi, tudo bem? Tudo. Quem tá falando? Tudo bem, Alex? Você não lembra de mim? Não. Vou lembrar de você. Eu sei lá quem tá, não conheço o número. Quem tá falando? Ó, a gente ficou junto no sábado, você não lembra? Fia, sábado eu fiquei com tanta gente que eu nem lembro com quem que eu fiquei. Tá doida? Quem que é você? Pois é, você nem viu com quem você ficou, né? Sábado... Ah, lembrei. Fia, sábado eu tava de cego, não era? É que assim, eu tenho fetiche de várias coisas. Eu aposto que você é mais uma que tá me enchendo o saco. Sábado eu tava com fetiche de ser cego, você era mais uma. E outra, pra pegar você é só se fosse cego mesmo. Quem é você? Pra ficar ligando atrás de cego. Você tá doida? Olha como é que você... Olha só... Não, eu sei lá que você ficou... Você é louca, fica ligando atrás de cego. Você deve tá carente, hein, Fia. Pelo amor de Deus. Ficou com um cego e tá atrás dele, tá doida? Não, você me deu o número de telefone, falou que eu podia ligar com você... Eu te dei meu telefone? Ixi, então além de cego, eu devia tá bêbado também. É, porque você não viu, né? Talvez poderia ser isso. Não, é, não. Não, eu fechei o olho porque ali é só... Por amor a Deus, viu? Põe a bandeira do São Paulo ali por amor à pátria. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Nossa, como você é ridículo. Eu ridículo? Ridículo é você que eu tive que virar cego pra poder falar com você, menino. Você tá louco? Meu Deus do céu. Não, mas pelo menos foi bom. Foi mais um fetiche garantido que eu... Ô menino, ô menino, deixa eu te falar. Pera aí, eu vou me meter. Olha aqui, você sabe quem você tá falando, ô fetichista? É Christian Pior do Pânico. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, sim. Pois comigo o buraco é mais embaixo e é... Ah, tá. E é caso. Deixa eu te falar uma coisa. Ela ficou com você achando que você era cego e no dia seguinte, ela te viu na rua de carro e não acreditou. Ela viu você de carro. Agora, pra que fingir que é cego pra ficar com a pessoa? Eu não entendi isso. Então, é que assim, eu tenho... Eu tinha o fetiche de ficar enganando como se eu fosse cego, pra saber se realmente existia. E por que você não telefone seu cego? Como assim existia? Hã? Ai, Christian, ele não bate bem na cabeça. Como assim existia? Existia o quê? O cara tá falando? Não, se existia alguém que ficava com cego mesmo. O cara, meu, mas lógico que existe alguém que fica com cego. Não, eu não sabia. Qual o problema? Você acha que com cego... Não tem problema nenhum, mas o problema é o seguinte, que ainda bem que é bom ter ser cego, porque aí você pode pegar qualquer uma e você não vê, né? Que nem se eu não tiver, se eu realmente não visse, não teria problema nenhum. Ô, menino, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa, o que você falou... Pera aí que eu vou falar que eu me irritei agora. Vai lá. Vai, roda a baiana, Christian. Cego também a gente. Tá, então qualquer pessoa tem capacidade efetiva. Seja o cego, o aleijado, o surdo, o mudo, o pinto pequeno, o pinto grande, a travesti, qualquer pessoa. Então ser altamente preconceituoso. Eu não sei que mundo é esse que você vive, seu idiota mental, que acha que ninguém pode ficar com cego. Dois, é tão cafono que você fez ficar com a menina, ah, pra ver se o cego... Você é tão retardado, você é tão burro que você deu seu telefone real pra ela. E três, uma pessoa como você, você deve ser demente, você deve ser tonto, porque qual é a graça? Eu tenho um fetiche. Vai se envenenar, demônio. Eu tenho um fetiche. Isso não é fetiche, isso é doença que você fez, seu idiota. Vou me fantasiar de palhaço. É, fetiche é objeto, é roupa. Não é isso não, seu débil mental. Arrasa, gata. Óbvio. O pior de tudo é que o bom dessa história inteira é que eu fiquei com ele por dó, como eu já disse, né? Por dó o quê? Fala a verdade. Então porque ligou de volta, chegou com a pegada do ceguinho, fala a verdade, ó. Nossa, ele... Eu sou doido pra eu lembrar ele de novo em você. Ele é otário. Ele é otário. Peraí, peraí, peraí. Como você chama? Como que você chama? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Alex. Alex, é o seguinte, ela só está ligando pra você, ela ligou pra gente aqui no Missão Impossível, porque ela queria desabafar, queria dar um basta em você, e ela tá acontecendo legal, viu, cara? Mas agora você, cara, você pisou na bola grandão, viu? Ô, Mariana. Oi. Você tem todo o tempo do mundo pra falar o que você quiser pra ele. Não, então. Só que assim, eu fiquei com ele, assim, igual eu falei, não, mas na verdade eu fiquei com ele por dó. Agora foi por dó, porque ele queria mais um número. Ah, mas agora você quer porque você gostou, né? Não, agora eu tenho que falar. Não, agora eu tenho que falar. Eu tô tentando falar. Fica quieta o quê, garota? Você tá falando com quem? Ele deu o poder de fato pra mim. E eu fiquei com ele porque eu não vejo preconceito com isso, eu acho que... Ela é muito educada, essa menina, é muito gente boa. Parabéns pra ela, ficou confortável. Meu, sabe o que eu vou fazer? Fala, fala o que vai fazer. Sabe o que eu vou fazer? Dá o telefone desse babaca que eu consulto no meu Twitter, liguem pra esse babaca, eu tenho mais... Olha, isso é legal. Eu tenho 160 mil seguidores. Aí destrói esse palhacinho, esse menino. Olha o menininho tonto esse aí também, viu? Fica essa mentalidade dele, meu bem, ele vai ficar sozinho. Isso não presta nem pra nada, nem pra... Nossa, eu tô chocada com essa história. Olha, só tem história louca. Mariana, já tiramos ele do ar, né? Não tá mais no ar? Tá no ar aí? Tá aí na linha ainda? Ah, então vai fazer o... Vamos fazer o seguinte, então? Pega o viado que tá apresentando o programa... Opa, pera aí, 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 que eu te processo. Que papo é esse? Desligou, desligou, deixa pra lá. Mariana, você toma cuidado da próxima vez, não é, Cristian? É, tem que tomar cuidado. Ele é muito idiota, ele sofre, ele é muito retardado, muito retardado mesmo. Relaxa, gata. Igual a esses, olha, igual a esse tem muito no mundo, mas olha, atropelamentos existem. Relaxa, amiga. Então, esse daí, ele tem que olhar por onde anda, viu? Porque olha só, viu? Então tá bom, gata. Beijo e cuidado que você fica na balada, tá bom, amore? Tá bom. Um beijo, fica com Deus. Amém, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau. É, que coisa, hein? Chocada, gata, chocada. Amém, amém, eu vou me traves... Eu vou me traves... Eu tenho o peitice, meu peitice. Ah, vá chupar prego pra ver se pega teta no demônio. Não, vá chupar parafuso até virar prego, essa é a frase. Mas eu criei uma... A frase de macho é essa, tá? Você não sabia? Vai chupar prego pra ver se pega teta, não é legal, amiga, também. Não é problema. Beyoncé, Eagle, Missão Impossível. E-mail, você pode mandar pra cá. E pra começar agora, que ela já chegou. Chegou, Lijamente. Lijamente. Cheguei, e eu, se fosse você, me tratava muito bem, viu? Porque eu tô indo pra uma trip incrível amanhã. E posso trazer presentes caros. O que que você quer, Bill? Um presente italiano, um presente francês? Nada, minha guarda-roupa tá impossível. Olha, eu ando dando roupa, gata. Obrigado, de boa. Porque, olha, eu tô uma pessoa satisfeita ultimamente. E você, Bob, o que você quer? A box of beer. Nossa, só podia ser, né? Eu vou trazer uma arma que dispara sem querer. Uma box of beer. Você quer beber, né, esse cachorrão? Mas vamos lá. Vai, Lígia, começa aí. Estamos no Oi, Galera da Pan. Meu nome é Marcele. Oi, Galera da Pan. Meu nome é Marcele. Sou de Feira de Santana, Bahia. Aí muda o sotaque, né? Começa assim. E queria que você fizesse um favor pra mim. Que dia 27 é meu nível e do melhor amigo Raimundo. E eu não mandei um recado pra ele. Então, queria mostrar que sinto muito mesmo e que amo muito. Ah, bom. Então tá, Marcele, Teixeira de Santana, que bom, né? Que você ama muito seu amigo Raimundo. Nossa senhora. Não tem muito sentido o seu e-mail. E que bom que somos nós que vamos dar esse parabéns, né? Parabéns. Por causa do contrário. Parabéns, Raimundo. Muda de nome. Oi. E de amiga também, né? É, por favor. Oi, para todos vocês. Gosto muito do Missão Impossível. Ouço todo domingo e adoro muito. Eu tenho uma amiga que gosta muito de mim. Me abraça, me dá beijos. No ano passado ela falou que achava que gostava de mim. E ela às vezes vem com esse papo meio estranho de que quer ficar mais perto de mim. E eu acho que ela é gay. E o que eu faço? Mariana Schustel. Ô, gata. Pega a amiga. Chega pra ela ou experimente coisas novas. Por exemplo, Bob é uma pessoa muito aberta ao novo. E hoje é uma pessoa mais feliz, já que teve vários tipos de experiência na vida. Não é assim, cara. Se liga, mano. Tudo bem. Agora vamos lá. Oi, galera da Jovem Pan. Vim dizer que adoro o Bob. Muito mara ele. O Christian Pior, então, nem se fala. Muito mara gaga. Tô gargalhosa do começo ao fim. Vou pedir ajuda para um probleminha. Meu namorado chora à toa e por qualquer motivo. O que faço? Eu tô com a seriana. Ele é muito dramático. Isso me irrita às vezes. Fora que na cama não é muito bom. Eu termino mesmo amando ele. Lari Belo Horizonte. Foi que azar, hein, Lari? Sabe o que acontece, Lari? Às vezes é um homem de alma feminina. Não quer dizer que ele seja gay nem nada. É um homem mais sensível. É igual o touro. Aquele touro do desenho animado, o touro Ferdinando, lembra? Tirava flores. Você gosta de fazer sexo. Ele gosta de fazer amor. Depois que ele é um de preliminares, ele gosta de fazer um sexo mais intenso dentro do olho. É um homem dramático. É um homem ópera, gata. Então você decide o que você quer fazer da sua vida. Porque é bom. Tem mulher que gosta de homem, assim, tipo, sensível. Não é todo homem que é igual o Bob, o ogro. Ah, Lígia, você é linda demais. Sou um grande fã seu. Cristian, você é demais e muito engraçado. Thank you. E Bob, véi, você achou de bola. Bob, véi. Aí, Bob, véi, você achou de bola, mano. Quer dizer que o programa é muito bom e que curto todos os domingos. Beijo, boa semana pra vocês. E a todos que estão ouvindo a Jovem Pan, João Marcos, São Luís do Maganhão. Arrasou. Adoro, lá tem Guaraná Jesus. Lá, Deus é rosa. É muito ruim aquele negócio. Deus é pai. Adoro. Ele faz a gente arrotar até o pâncreas. Ô, Lígia. Deus é rosa e doce. Olha que mara. Jesus, né? Lígia, querida, empreste no sua linda voz e leia esse último e-mail dessa primeira página, por favor. Olá, galera. Estava ouvindo a rádio, vindo de Porto Alegre pra minha cidade, Bó. Vocês são demais, velho. Preciso de ajuda. Não sei como contar pra minha mãe sobre a minha escolha sexual. Ajuda eu. Beijo, beijo. Adoro vocês. Andressa Souza. Minha escolha sexual. É, minha escolha sexual, você é específico. Você tá gostando de um cara mal com ele elemento, você gosta de uma menina, você gosta do quê? Você só falou escolha sexual. Nisso aí, a pessoa mais preconceituosa, sinto muito lhe falar, minha amiga D, está sendo você. Porque a palavra escolha sexual poderia ser, eu gostar de baixinho, de gordo, de pobre, ou seja, do Bob, ou gostar de qualquer outra coisa, mulher. Você não falou pra você, escolha sexual já é um pepino. Acho que você tem que se resolver antes de pensar em contar pra alguém. Não, eu acho que na verdade ela deve ser lésbica e tá com medo de contar pra mãe dela. Eu também acho que é isso. Então, mas olha o peso que ela contou no lésbica, entendeu? Ela mesma já colocou. Ela deveria ter falado, a minha opção sexual de ser homo ou qualquer coisa. Do jeito que ela já falou aqui assim, é pra ela e isso é um drama. Mas pode ser que seja aí. Então, então resolve pra ela antes de falar pra mãe. É, mas... Tem que resolver com ela mesmo. Mas tem gente que não resolve não, fica essa pindaíba. Bom, você me perguntou, né? Bom, mais uma vez, ó, quero lembrar a nossa enquete dessa semana que é a seguinte. Você, numa balada, ficaria com uma pessoa pra despistar outra? Manda aí também, pode ser pelo... Como assim? Como assim? Por exemplo, Lígia, estava eu saindo com uma linda garota e não quero mais nada com ela. Estamos numa balada, eu e você. Aí eu digo, Lígia, me dá um beijo porque aquela mala vem vindo. Vamos disfarçar comigo, entendeu? Ah, não faria isso nem mó. E desde quando você fica com a linda garota? E desde quando você pode... Disfarçar ainda, tem outra opção. É. Gente, olha. Eu já tava me ligando. Gente, acorda. Alô. Alô. Eu tô dando um exemplo. Olha que pariu. Você precisa dar um exemplo tão longe da sua realidade assim. Mas você fica dando trela, ele tá achando que ele é um integrante do programa. Tá vendo? Viu? Mas você chega atrasado, eu tenho que cobrir um buraco. Fica dando asa pra cobra. Mas não cobre. Você acredita que eu ouvi outro dia que eu cheguei atrasado? Eu tenho que cobrir um buraco. Eu vi que eu faço falta. Ouvi, né? Vambora. A enquete é essa para responder pelo e-mail, pelo site também, pelo nosso Twitter e portal de voz. Zero operadora onze, oitenta, oitenta, dezesseis, dezesseis. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente volta. A música volta mais rápido. Secretária eletrônica. Missão impossível. Jovem Pan. Oi, aqui é a Karina. Eu queria deixar um recado pro Fernando. Falar que, meu, nosso final de semana foi sensacional, apesar de ter ido pra um baita do lugar horroroso e de você ser mão de vaca pra caramba. Fê, mesmo assim, eu gosto muito de você, tá bom? Tchau, tchau. Fala aí, Cris, Elígia. Aqui é o Paulo. Eu queria mandar um parabéns pra minha mulher, com o aniversário dela agora, segunda-feira. Falar, Tati, te amo, viu? E é isso aí. Oi, Cris, Elígia. Eu sou o Roberto. Estou aqui só agradecendo a minha esposa Priscila por ter me entregue de presente a minha cunhada, que me atormenta a minha vida inteira, desde quando eu a conheço. Oi, Cris, Elígia. Meu nome é Luana. Eu tô aqui pra falar pro Roberto que, apesar de tantas dificuldades nesses quatro anos de namoro, eu amo muito ele. Beijo, Roberto. Secretária Eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. Esse é o Jason Mouras. I'm yours. Jovem Pan. Missão Impossível. Alô. Alô. Quem fala? É a Juliana. É a Juju. De onde você fala? Aqui de São Paulo mesmo. São Paulo, capital? Isso. De que bairro, hein, honey? Aqui da Paulista. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Altura? 1,60m. Minhão. Qual o seu peso, minhãozinha? 55 quilos. Fulguinha, qual o seu signo? Juro, beba. O meu é aquário. Aquário, é louca. É, tá vendo? Fala, loqueta, Jason. Qual que é o seu problema? Ai, gente, é assim. É uma coisa muito complicada, mas vamos lá. O que que acontece? Eu estou namorando o namorado da minha prima. Que? Opa! É. Ela sabe que bonita. Primeiro, segundo grau, primeiro grau. Como é que é isso? Não, primeiro grau. Mas aconteceu. Ela namorava. E aí, a gente sentiu atração um pelo outro. Ele gostou de mim, eu gostei dele. A gente ficou a primeira vez. Aí, eu falei pra ele que não dava pra ficar assim, porque ela é minha prima. Primeiro ela ficou, depois falou que não dava. É. Não, é, mas aconteceu. Mas aconteceu, a gente estava numa festa. Essa é sua prima, sua amiga? Não muito, não. Tipo, muito. Aquela que você só vê no dia do Natal, ou em algum aniversário, casamento, assim? Ou na morte de alguém da família, né? Minha prima, faz tempo que eu não beijei minha prima, ela morreu, vamos lá, a gente se encontra. Ah, mas gente, aconteceu, só que eu quero pedir desculpa pra ela. Furou o zóio com o salto alto. Mas como assim? Então ele terminou com ela pra ficar com você? Terminou. E pra que você quer pedir desculpa pra ela, ainda mais pela rádio? É isso, né? Que eu já entendi, você quer ligar, você quer humilhar a sua prima? Não, eu quero pedir desculpa. Você quer provar? Porque eu queria querer, não foi porque eu quis. Ah, mas isso aí você não acha que vale a pena outro tipo de conversa? Pensa bem, você roubou o bof da menina, ela é sua parente, você vai ter já tanta oportunidade obrigatória de encontrar com ela na vida, não é que é uma pessoa que nunca mais quer falar. Não, não, ela não quer falar comigo. Mas ela vai ter que te encontrar, vocês são parentes. Não, ela tá evitando, ela não vai mais nem nas festas, não vai mais nada. E já não basta roubar o namorado da prima, quer humilhar ela na rádio. Não, ela quer pedir desculpa. Ah, esse pedido desculpa é aquele mais humilhante. O cara vai roubar a sua mulher, aí vai te ligar no meio da rádio na sua casa pra falar Pô, Bob. Se alguém quiser roubar a minha mulher, eu tô pagando quem quer roubar, quem quer roubar. Eu não roubei, gente. Ah, então parece. Nosso destino não tava... Pera aí, gata, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem quanto tempo, né, que ela tá com o bof? Quanto tempo vocês estão juntos? Ah, já tem praticamente uns cinco meses. Tá, e ele... Bem, você largou da menina também porque ele não tava mais tão afim da outra também. Ninguém rouba ninguém de ninguém. Não é que tá saindo escondido. É, e aí ele terminou, eu achei digno, terminou com a menina pra ficar com você. Isso. Só que Deus não dá tudo. Você preferiu o bof do que a prima, já que a prima não era tão importante. Agora você acha que você vai ter tudo. Vai ter perdão da prima, vai ter o bof com ereção e vai ter o lugar no céu. É? Pra quê? Não, mas eu quero, gente. Eu preciso do perdão dela. Ah, como você é fofa. Que meiga. Que ideia de ela ter uma prima assim. Que bom que eu só tenho uma e que tá bem longe. Ah, deixa eu te falar uma coisa. O direito é pra ela. Não, a gente vai ligar, mas é um direito dela não querer falar com você. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Missão, Pitty. Jovemã, Missão, Impossível. E a Pitty agora há pouco ligou pra gente uma garota do paraíso no bairro de São Paulo. E aí, o que aconteceu com ela, Lígia? O que aconteceu, gente, é que ela, a prima dela, ela começou a namorar o cara, o namorado da prima. Na verdade, ela começou a sair com o cara enquanto ele ainda namorava a prima. E ele terminou com a prima pra namorá-la. Dados interessantermos. Primeiro, a prima não é dessas primas, irmã, não é super amiga, não. É prima de encontrar no Natal festividades familiares. Ponto dois. Ela quer pedir desculpa pra prima, ao vivo. Eu não tô entendendo. O que vocês acham, hein? Ela quer humilhar a prima, hein? Eu não acho que não. Eu acho que, na verdade, é assim. Ela lutou pelo... Eu acho assim, foi um caso... Eu já vi casos mais cafajestes, assim, vou da minha opinião. O Boff ficou com ela. Ah, e ela tá com ele há cinco meses, isso? Terminou. Então, o Boff terminou com ela outra porque quis ficar com ela assumindo o romance. Só que imagina isso perante a família. Ela furou o zóio da prima com o salto alto. Imagina isso aqui. Ela tem... Se ela é perante a família, ela tem o Natal, tem um milhão de eventos. Vamos supor, aniversário de pai, mãe, tio, tia, pra se encontrar durante o ano. Onde ela tem toda a liberdade, privacidade, é tudo propício, porque tá indo em família, pra chamar a prima num quanto, entrar na sala, num quarto e falar, ó, primo, vamos bater um papo, vamos resolver. Agora ela liga pro Missão Impossível e quer falar, pra todo mundo ouvir, pedir desculpa. E a menina, olha que situação. Mas é a febre do momento, agora as pessoas ligarem para o Missão Impossível. A única vez que se saiu bem. É a única coisa que ele falou que se saiu bem. Vamos ligar, vamos ligar pra prima dela. Alô, Jovem Pan. Alô, é? Quem fala? Oi, é Sheila. Oi, Sheila amiga, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, quem fala é Christian P. E tudo bom? Misha Mendes e o nosso office boy, Bob Fernandes. Olá, sou eu mesmo, prazer, Sheila. Oi, prazer. Tudo bom, querida? Você faz o quê? Eu estudo arquitetura. Tá solteira? Eu tô, tô solteira agora. Tem quanto tempo? Faz uns cinco meses, mais ou menos. E por que você terminou seu namoro? Porque tem uma menina aí, uma prima minha, na verdade. Ela acabou roubando meu namorado. Aí ele acabou me pedindo pra ficar com ela. Ai, que coisa é. Você era sua avó, amiga. Sabe o que a gente quer te contar? Você ficou uma aguada? Ficou, ela até que agueixou. Fiquei, né? Era prima. E ela era sua prima, muito amiga? Ah, amiga não, mas assim, tem um sentimento de prima e tal, né? Então, fiquei fatiada, assim. Então, eu quero te contar uma coisa. É. Pois é, sua prima ligou aqui no Missão Impossível. Porque ela falou que não era tanto, assim, sua amiga, que a coisa aconteceu e que ela precisa muito de te pedir desculpas. E ela tá na linha te ouvindo e tá querendo falar com você. Você tem toda a liberdade. A gente, todo mundo... Eu tô com você. Qual que é a decisão? Ah, essa vadia tá na linha? Vadia nada. Eu tô te ligando que eu quero pedir perdão pra você, Sheila. Me ajuda, vadia. Perdão? Você é louca. Você vem, rouba o mesmo... Mas eu não tive culpa. Minha prima vem pedir desculpa. Mas eu não tive culpa. Eu não tive culpa do quê? Você sempre deu em cima do meu namorado. Você sempre foi uma p*** em cima dele. Ah, eu? Eu não. Você sempre ficou em cima do meu namorado. Você nunca... Você não dava conta do recado. Menina, você não ligou pra pedir desculpa? Ah, eu pedi, mas só que ela já vem me ofendendo. Bom, é como você é legal, né? É que ela tem conta do meu namorado. Ela rouba o meu namorado e me liga pra pedir desculpa. É uma vadia mesmo. Não, eu quero pedir desculpas pra você, tá bom? Agora eu não tenho culpa que você não deu conta do recado. O que eu tenho a ver com essa história? A gente sempre teve um relacionamento muito bom. Pra você chegar, ficar indo na minha casa de final de semana, querendo conhecer ele, querendo... Faz gente pra você roubar meu namorado? Não, se ele... Se, no caso, se o seu namoro fosse tão bom assim, ele não teria te largado pra ficar comigo. Pera, pera, pera. Só aquela coisa. Lígia, Lígia, Lígia. Só um motivo. Segure as duas. É o velho caso. Duas mulheres se matando... Por causa de um cara. Enquanto o cara é o garoto. O cara é bom. Ele é bom. E as duas se matando por causa de um homem, de um bofe. É sempre o velho clichê. São burras. São burras. As duas, se vocês querem saber. Me desculpa 100 vezes de falar esse termo. Vocês duas. Pois, ó, você que é a prima que está namorando agora, é muito maldosa. Porque você mal, mal falou uma desculpa, sendo que você foi muito sacana com a sua prima. E nem esperou ela poder descarregar a carga emocional dela. Você vem com esse papo, não deu conta do recado. Você é ridícula. Que trem infantil. A outra foi muito boba. Vocês tinham era que o quê? O cara deu em cima de você, você desperta. Se ele está fazendo isso com a sua prima, ele também vai fazer com você. Tenha sério, Bruhani. Você tinha era que chamar a sua prima, que a sua prima vai ser para o resto da vida. E chamar a doer e falar, olha, prima, você não está entendendo. Esse seu namorado é um babaca. Manda ele andar e vamos viajar e vamos conhecer outros. Agora é muito burra. Sacaneou a prima. Perdeu a prima que vai ser para o resto da vida por um cara que você nem sabe nada dele. A única coisa que você sabe dele é que ele é um sacana. É, porque ela sempre quis roubar tudo que era meu. Ah, não, não. Isso daí já é mentira. Você está mentindo. Você é uma mentirosa. Pode parar por isso. Você sabe disso, Juliana. Você é uma mentirosa. Vai tomar no seu... Vai você, sua galinha. Sua galinha. Você é uma galinha, porque você nunca parou com o namorado. Agora eu tenho culpa que a gente trocou. Você é safada. Você sempre foi minha amiga, desde que... Você não vem querer te falar que agora não era minha amiga. Eu nunca fui sua amiga. Você é safada e mereceu mesmo. Pronto, acabou. Ah, menina, então você é doente. Você rouba o meu namorado e eu sou safada. Ah, você está me ofendendo. Você está me xingando. Eu estou ligando para pedir perdão. Agora você... Você é uma ranqueira, sua vadia. Você tem que arranjar algum homem que nem... Você que é safada. Você que é safada. Merecia mesmo ser traída. Bem feito. Bem feito. Para aprender agora. Eu liguei para pedir perdão, mas você é uma vadia. Você que é galinha, você que é safada. Eu sou uma vadia. Você rouba o meu namorado e você é uma vadia. Você gosta de tudo que é com os outros. Você não parava com o namorado. Cada semana era um. Bem feito. Tomou um fígado agora. A única coisa que você tem que fazer é isso mesmo. Você é feia para car... Você não tem que ficar atrás de homens. Que nem uma desesperada. Vai, vai, vai. Acho que a Lígia já resumiu bem essa história. Puta, queixadura. Tchau. Bom baixadinho aqui no filme. São primas. Isso vai ser para o resto da vida. E não tem essa o cara. Agora, ó, prima, Sheila, eu acho sério, 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 nunca mais na sua vida você olha e dá oi para essa menina. Você tem que fazer ela virar um fantasma, absolutamente invisível. Menina idiota, babaca, maldosa e mega invejosa. Mas tipo, ó, risca do mapa. Nunca mais dê nem oi. Mas não é fazer carinha ruim, não. Finge que não existe um... Lígia Mendes, feminista e defensora das mulheres, alta, gostosa e também adora sexo. Só com meus namorados. Opa! Gente, essa menção é impossível. Será que é caso resolvido? Caso meio resolvido, né? Não, mas assim, eu estou chocado. O cara sempre fica... Gente, é muito patriarcal. O cara sempre fica de bonitão e duas meninas se matando pelo cafajeste, gente. Com tanto homem do mundo. Que tinham que estar unidas. Dando risada, fazendo alguma coisa. Falaram, não, o que é esse tempo que eu estou investindo nesse bof war? Vamos comprar um vestido e passear, exato. Eu acho que... Se unir. Bom, então, tricotando, né? Eu saí com ele e foi ótimo. Quando você saía com ele, era bom? É, ele fazia isso e você não. Não, isso até que não, porque mulher não consegue esse tipo. Não, tem que fazer que nem a Lady Gaga com a Beyoncé no clipe. Destruir todo mundo e serem unidas. Olha, tipo Thelma e Louise. Concordo, concordo. É assim que tem que ser, colega. Isso que vira, ó. Eu ia te falar, eu tenho poucas amigas por isso, porque é difícil. Mas as minhas, a chance de eu acontecer um trem desse é zero. Nesse ponto, as gays são unidas, Bi. Não vai que esse bof é o hobby, é nequinha, enfim. Som novo no Missão Impossível, Floride e Neo, Bi ou Neo. Esse é o Missão Impossível pela Jovem Pan pra todo o Brasil. A maior e melhor rede de rádios do Brasil, como diz Ligia Mendes. Claro, a grife do rádio. A grife do rádio. Mais de 20 milhões de ouvintes. Nosso portal de voz. Peraí, nosso portal de voz. Você pode continuar ligando, deixa o seu recado, conta a sua história. Zero operadora onze, oitenta, oitenta, dezesseis, dezesseis. Ligue já. Ai, cala a boca. Nossa, ele deu noventa e sete. Oitenta, oitenta, um meio, um meia. Liga, gente. Ah, e-mails. Ai, Ligia, você é mó massa. Bob, sempre implicando, muito bom. Manda um grande super beijo enorme para o Anderson Medeiros. Meu grande amorzão, paixão e que não esqueço ele nem por um segundo. Aqui é o Alisson Júnior, o bebezinho dele. Enfrento tudo para ficar com você, mozinho, apesar da enorme distância. Joinville, Santa Catarina, Distrito Federal, Brasília. Nossa, o Alisson Júnior. Isso é um caso... Onde está o Alisson, né? É o Anderson Medeiros e o Alisson Júnior. O Alisson está lá naquela cidade que você ama, Brasília. Olá, boa noite. Meu nome é Nívia, creme, saborete e tudo na noite. Gostaria que vocês mandassem um abraço para todo o Vale do Paraíba, que adora vocês. Será que no Vale do Paraíba só tem Paraíba? Não, calou, cara. Leia também que estou mandando um beijão para o marido Júnior, que é um super pai. Para de roncar. Juninho, te amo, adoro Nívia. Eu não sei, mas eu tenho um bofe que dança no Rupi Hari. Nívia. Que é um disco pizza meu, que é tão bom. Beijo, Aguinaldo. Eu vou ler um que é para você. E aí, galera do Missão Impossível, um abraço a todos. Christian Pior, eu queria saber como eu posso realmente descobrir se sou bissexual. Eu ouço vocês todos os domingos. Me ajudem se esse caso tiver solução. Namoro uma mina e acho que gosto de um mino. Lucas Félix. E aí, Christian? Ai, gato, come os dois e tá bom. Comer, comer. Oi, Lígia. Que gestão de saco. Oi, Lígia. Oi, Cris. Tudo bom com você? Sou aqui de Santa Catarina. Eu amo o programa. Vocês são demais. Não percam o domingo porque o programa de vocês completa o meu domingo e deixa ele perfeito. Lígia, quando você vem para cá. Cris, você é muito hilário. Lígia, amo seu cabelo. E quando você fica falando suas gírias. Fico rindo aqui. Larissa Silva, Santa Catarina. Massaranduba. Aí, Lígia, a negócio é de você. Adorei. Cansei. A próxima vez que alguém escrever falar que eu sou engraçado, hilário, vou mandar tomar naquele lugar. Eu quero ser chamado de bonito, de gostoso, de sensual, de delícia. Os meus cabelos eu estou amando. São macios. Tudo bem, hilário. Lígia, hidratados. Engraçado, incrível. Sabe que Massaranduba, minha voz é tão grossa que tinha uma amiga minha de BH, que ela também tem super voz grossa. A gente brinca. A Bruna Tang. A gente deve conhecer. Você deve ficar bem de internet que ela é cantora. Bruna Tang. E a Bruna, a gente sempre se chamava de Massara. Então tá, daqui a pouco tem mais e-mails. E daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Missão Impossível. Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Oi, Cristian. Oi, Lígia. Aqui é a Fernanda. Quero mandar um recado pro Jorge. Jorge, apesar de você nunca querer me levar pra lugar nenhum, eu gosto muito de você. Beijo. Oi, Cristian. Oi, Lígia. Meu nome é Jonas. Eu queria mandar um recado aqui pra uma amiga minha, né? Carol. Não foi nesse final de semana, né? Não deu tudo certo. Eu sei que vai rolar ainda. Tô insistindo, né? Persistindo que a gente vai. Consegue, mas eu sei que vai tudo certo. Beijão. Meu nome é Ana. Fui pra balada esse fim de semana. Causei demais. Mas continuo solteira, né? Fazer o quê? Eu sou a Juliana e eu queria mandar um recado pro Renan. Ô, Renan, dá uma chance aí, né? Secretária Eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. Mariah Carey. I wanna know what I love is. Isso é Missão Impossível. Mariah Carey. Voltar ao pico das paradas vai estar difícil agora, bebê. Uma briga feita. Lady Gaga e queixa. Tá babado. Tá babado? Tá babado forte? Viva, me conta. Tá babado forte. Eu não acredito. É que a queixa ainda... Posso falar? A queixa ainda. O Bob Filho é um travesti de qual cidade? Porque são bichos. Olha, a queixa. Deu assim, na boa. A queixa. Tipo, ela só tem um sucesso na Billboard Ketitok. A Lady Gaga tem seis sucessos. Então assim, a gente tem que esperar mais um tempo pra poder julgar o sucesso da queixa pra ver se é uma coisa assim mais fogo de palha. Já a Lady Gaga é uma artista super estabelecida no mercado fonográfico. Tá bom, Bi. Agora vamos pro telefone. Alô, jovem pan. Alô? Quem? Alô, alô, alô. Quem fala? Oi, é o André. Oi, André. Tudo bom? Você tá falando da onde? Tô falando aqui de São Paulo, no Paquembu. Que delícia. Ai, que pai rico. Você tem quantos anos, André? Tenho 20. 20? Você tem um metro e quanto, André? Um metro e oitenta e sete. Ai, André. Você pesa quanto? Noventa e sete quilos. Ai, que... Ai, calma. Eu nem quero barco, André. Ai, me bate, André. E você calça quanto? Quarenta e quatro. Me espanta, André. Qual é seu signo? Libra. Me atropela, André. Qual é seu problema, André? Então, eu queria descobrir mesmo se o problema é meu. Porque, assim, há um tempo atrás, umas duas semanas, eu saí com uma garota. Eu comecei a sair com uma garota e a gente se viu praticamente todos os dias. Tava super legal. E até hoje a gente saiu, foi no motel, a gente transou e depois ela nunca mais me procurou. Assim, nunca mais teve o mesmo interesse que teve antes. Comportamento masculino. Ela teve um comportamento masculino. É. Mas aconteceu alguma coisa? Você conseguiu corresponder às expectativas da gata? Você mandou mal? O que aconteceu? Ah, não sei. Pelo menos pra mim foi muito bom. Mas, assim, eu não conheço ela, né? Foi a nossa primeira vez. Então, você fica meio sem saber como que é a reação da pessoa. André. Bem confuso pra ser verdadeiro. Sua perna é muito grande, ela te achou muito perna longa. Como é que foi a história? Você tava com gás, você tava cheiroso, você tava bêbado, você mandou bem, você ficou pelado no claro, foi no escuro. Me conte detalhes. Ah, foi uma trans, assim, pra mim foi ótimo, sabe? Eu tava curtindo muito ela já antes mesmo de a gente sair pra transar e, meu, eu não consegui entender. Será que ela não tem algum cara que ela já gostava? Um ex na fita aí que apareceu? Alguma coisa rolando por trás? Tipo, por que que tem que ser relacionado? Rolando por trás. Eu acho que você tá preocupado com esse negócio porque aconteceu alguma coisa que você não quer contar. Não, exatamente o que eu queria descobrir, assim, se existe outra pessoa, se ela, assim, pelo menos se ela falasse, se aconteceu algo de errado, que eu fiz de errado, porque eu tava, assim, maravilhoso tudo entre a gente e, do nada, ela foi se afastando depois do que aconteceu. Depois da gente ser transado, ela começou a se afastar. Você podia, sei lá, parar o carro na porta da casa dela, chamar e falar, e aí, o que que rolou e tal? Mas isso aí, mulher não gosta mesmo, não. Chama ela pra eu sair. Sai com ela de novo. Leva ela pra jantar em algum lugar incrível, toma um vinho. Ela não quer sair com você nem de jeito nenhum? Ah, antes a gente sair, fazer vários programas desse tipo, sair. Não, mas agora ela não quer sair, nem te atende? Depois da transa, depois da transa mudou. Depois da transa, ela sempre inventou uma desculpa, falou assim, não, que, não sei, ia fazer alguma coisa com a família, ou que ia sair com as amigas dela, ou que não tava afim de sair. Ela sempre tinha uma desculpa diferente pra evitar de sair comigo. E, assim, eu tô bem confuso, porque aí estava tudo muito bom. E você gosta muito, muito dela? Ah, a gente ficou, assim, pouco tempo junto, mas, pô, ela é, foi super especial pra mim. Gostei muito de ter ficado com ela, sabe? Você só tem duas opções. Ou tocar a sua vida, que eu realmente acho mais interessante, que não é que é um amor de dez anos que tá rolando. Ou tocar outra coisa na lembrança. É, tocar, é. Tocar. Lembrou, toca. Que isso, gente. Coisa horrível. Você é totalmente grandão ou alguém você é menor? Ah, eu acho que eu sou consencional, vamos dizer assim. Não, 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 você acha... Fala aí, então. Você acha que é além ou a quem? Ah, acho que é além. Ah, então, ok. Então esse não é o problema. Pra mim é a solução. Então, você, assim... Manda uma foto, Sua, de Sunga. Vocês fizeram amor ou vocês transaram? Ela gritava, teve espasmos, gritou, suou, rolou. Porque eu acho que o negócio tá no seu desempenho. Alguma coisa aconteceu, Gerardo. Ela teve orgasmo, fingiu, você acha? Aí não dá pra ele saber, a mulher finge bem. É verdade. Não dá pra saber. Não dá mesmo. Assim, quando a gente começou, assim, tal, parecia um pouco que eu tava doendo, entendeu? Ai, ai, me bate, me bate. Para, ó. Vamos tentar logo resolver essa angústia. Ó, eu acho que você deve arrumar outra. Eu tô com o barco. Essa menina não é o amor da sua vida. Você tá muito dramática. Às vezes foi isso que aconteceu. Vamos ligar pra ela. Aí você fala com ela e tira todas as suas dúvidas. Porém, né, André, você sabe que de repente pode ter acontecido alguma coisa desagradável e ela vai falar aqui pra todo o Brasil ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tá bom? Vai que na hora do vamos ver, você gaseou o ambiente. Daqui a pouco a gente volta, então. Vamos pegar o telefone aqui, a gente liga pra ela. Por enquanto tem Skank. Noites de um verão qualquer. Esse é a Missão Impossível pela rede Jovem Pan. Antes do Skank, ligou pra cá o André. Fala aí, Lígia. Eu não sei mais se eu quero falar. Tô. Entendeu? Eu não preciso que você me chame pra eu falar. Eu falo o que eu quiser. Eu quero falar o seguinte. Fala, fala, porque eu tô pedindo, Lígia. Gata, arrasa no caso. Ah, então tá, já agora eu quero. O André era afim dessa menina e saía e tal, direto pra jantar, tomar um drink e parará e tal. E aí, ele saiu pra transar. A primeira vez foram no motel e deu esse dia. Então, ela nem atende, não sai, tudo tem uma desculpa, tudo vem. Ele acha que foi dor. Não, isso é você que já tá criando aí na sua cabeça. Ele tem 1,87. Não, 77. 87. 80. Ele falou 87. Ele gosta 44, ele é, tipo, incrível. E ele é muito grande, gente. Sei lá, eu tô preparado pra... Pra tudo, né? Grandes ambições. É, eu sou uma biba duplex. No meu kitnet vai um duplex. E ele, o André é tão corajoso. Ele deve ser um duplex mesmo. Que delícia. Que ele quer falar com a menina, ele quer... Que uma delícia, você nunca viu, menina. Controle-se. Ele quer tirar as dúvidas de por que a menina tá dando um perdido. Hoje em dia, as mulheres estão mais modernas. Tem mulher que gosta de sair com o cara, transar e tchau. Pronto. Pronto. Tá louca. Tá louca. Vamos falar com ela. Vamos ligar pra ela. Para, cala a boca. Alô. Alô. Quem fala? Raquel. Tudo bom, Raquel? Raquel com Q ou com CH? É Rachel? Raquel. É Q. E a K que é o pobre. É. E a Rachel. É Rachel. Raquel. É Raquel. É Raquel. Raquel. Oi. Você conhece uma pessoa? Você está ao vivo no Missão Impossível na Rádio Jovem Pan com a gente, o Christian Pior e o Bobby. Fernandes com Z, por favor. Ai, desobro, né? Tá? Hispânico, tá? Hispânico. Não é português, é hispânico. É, a cabeça é bem hispânica mesmo, não é porque é a Península Ibérica. Escuta, Raquel. Oi. Você lembra de um rapazinho que se chama André? Lembro. Nossa, que afoito. Será que é isso? Pode falar. Peraí, peraí. Antes de vocês falarem, eu vou resumir. Noites de um, não qualquer. Gata, você transou com o Boff e depois nunca mais ligou pra ele. Ele está chateado, sentindo... Conta pra gente, ele é ruim, ele é boi, gente. Fala. Eu sei, ele é muita gente boa, sabe? Não. Ih, é meia bomba. Entendeu? Ele é gostoso? Não rolou. Ele é muito gostoso, né? Beija bem. Tudo de bom. Beija bem. Emocionou seus seios? Sim, tudo de bom. Emocionou seus seios? Como assim? Isso. A gente sempre saía, a gente saía durante um tempo, a gente sempre saía pra comer alguma coisa, pra passear. Só que aí, né, foi rolar, a gente foi num motel e... Entendeu? Ih, foi bom ou não? Ele tem um bico muito grande. Ah. Ai, eu sabia, eu senti que era isso. Ai, sua tonta, Deus da asa cobra, sua louca. Não é impossível, entendeu? Não tem corpo. Ele ficou louco. Quase muito e não dá. Ah, eu não falo dessas coisas, eu tenho vergonha. Peraí, o Raquel. Peraí, Cristian. Não, não, não. Peraí, Cristian. Raquel. Oi. Raquel. Bom, então, a pedido dele, nós ligamos pra você e ele quer falar com você, agora vocês se entendam. André, ela tá na linha. Oi, Ra. Oi, tudo bem? Tudo bom, linda? Tudo. Então, meu, eu tive que ligar pra eles aqui pra descobrir o que que aconteceu entre a gente, velho. Eu fiquei... Ai, não precisava disso, né? Te ligava, assim, pro programa da rádio, entendeu? Ah, meu, mas... Não sei, velho. Eu precisava descobrir o que tinha acontecido... Vai lá, tripeta! Então, o problema é o seguinte, entenda, não tem mais como a gente sair junto, porque nossa... Amar uma toalha. Mas não é confortável. Gata, mas peraí. Ele não fez preliminar em você, assim, ou ele foi muito afoito. Fez, então, mas e aí? Eu vou viver de preliminar com ele? Gata, uma hora você se adapta, você é mulher, você foi feita pra pôr um filho no mundo. Você também pode pôr um filho, né, pro seu mundo interior, entendeu? Não é, ué. Não é pra ser uma hora boa, uma hora relaxante, acaba não sendo, entendeu? Gata, mas não é a posição... Ela deve ficar com medo. Não é, mas tem mulher... Sabe de uma coisa? É sério, às vezes tem mulher que tem o útero baixo e machuca. É verdade, isso não é besteira, não. Poxa, machuca. Exatamente, machuca. Ai, gata. O que pra mim é uma felicidade, pra você é um problema. Que mundo injusto. Pois é, gente. Eu vou te passar o telefone dele. Gente, o Christian tá... Ótimo, Raquel, ótima essa. Boa, né? Ele subiu nas paredes agora. Ele não vai se arrepender. Ô, Gata, a primeira vez você tem esse tipo de problema, bebezão? É, problema, assim, a garota nunca mais ligar, nunca aconteceu, assim. Por causa do tamanho, mas... Eu já tive outros problemas de relacionamento, lógico, mas por causa do tamanho, acho que todas até gostavam, entendeu? Acho que nunca foi um problema pra mim, sempre foi até... Ah, então o problema é comigo. Não, e... Com ela, foi por isso que eu não esperava essa resposta dela, entendeu? Mas, eu acho triste, porque rolou tão legal entre a gente e tudo, e a gente podia... Ai, Raquel, dá uma outra oportunidade, vai. É, eu também. Se tem ruim, é por excesso, vai, tenta de novo, de ser chata. Eu juro que eu faço com bastante carinho. Ô, Gata, faz o seguinte, ele é legal, dá uma chance. Eu vou dar, pode deixar. Você não corta um pedaço do peru? É, eu podia fazer uma cirurgia. Corta um pedaço do peru. Não faça isso. Sabe, esse homem chegando, te abraçando por trás, sabe? É um homem que tem uma ponte, né, que leva... Ai, amiga, pensa bem, não faz a enjoadinha, não faz a piscina de pobre. Não faz a piscina de pobre, é o que você gosta? Não faz a piscina de pobre, é a rasinha. Vai, amiga, se entregue este homem. Não faz a rasinha, isso é irmão. Vai ser a frase do momento. Não faz a rasinha. Entendeu, gata? Dá chance. E ele é carinhoso. Você não é carinhoso, Boboff? Eu sou, assim, eu me acho pelo menos carinho. Que signo que é o seu mesmo? Libra. Libra. E você é o que, gatinha? Eu sou de aquário. Ai, combina muito. É um casal meio mesmo. Pior é que combina muito, muito mesmo. Os dois se falam bem, ó. Se falam bem, numa boa, sem barraco. Ai, o que aconteceu isso, tal? Pô, legal. Então, vocês se merecem. Ô, Bob, sabe uma sugestão que eu posso dar? Gatinha, você já tentou... Isso não é zoeira, não. Você já tentou um vinhozinho gostosinho antes, um vinhozinho chileno, um vinhozinho... Sabe, pra dar uma relaxada, né? Aquela... Você sabe que, né? São relax, né? Ô, André. Eu acho que rola. Eu acho que tá indo pelo caminho certo, não tá não, hein, garota? Hein, garota? Vamos ver, vamos ver, né? Porque não dá pra falar, é só sentindo na pele mesmo. Tripé e rasinha. Boa sorte a vocês e beijar na pele mesmo que você vai sentir, querida. Beijo, garota. É, gata, isso. É qualquer garagem, cabe uma xeroki ou um cusquinha rasa, gata. Vamos de música. Daqui a pouco a gente volta com mais e-mail. É do Ard, manhã. Starry Love, pra terminar a Missão Impossível de hoje. Antes, eu quero lembrar mais uma vez a enquete dessa semana pra você participar via e-mail. É a seguinte, você numa balada ficaria com uma pessoa apenas pra despistar uma outra pessoa indesejável que acabou de chegar na festa? Hã? Rola? Você ficaria? Ai, é muito adolescente. Então responda o que eu quero saber. Era o sonho dele conseguir ter feito isso na adolescência. Mas como ele era praticamente aquele que ficava com a vassoura na hora da dança... Vamos lá, gente. Ó, o nosso portal de voz também tá nativa pra você participar aí. Liga 0 operadora 11 80 80 16 16 para deixar sua história e também seu recado. Vai, Bob. Vamos pra e-mail aqui. Olá, meu nome é Rivânia. Tenho 32 anos e moro junto com o Cristiano. Cristiano com CH. Que tem 33, dia 23 do 3. É, Mariano. Faz 15 anos que estamos juntos. A Missão Impossível é que quando fiz 18 anos ficamos noivos. Hoje, já com dois filhos. Não tem jeito nesse casamento sair. Me ajudem. Esse homem não casa. Mentira. Mentira. Gata, você tem direito a tudo que é dele. Já tem muito tempo. Não, e pra que? Pra que casar? Pra que a gente branco? É, branco engorda na sua idade. É um bom empate. Faz uma viagem, vai gastar dinheiro com o parede pra fazer cerimônia. Ah, eu concordo. Vai viajar. Vai viajar com o Bob. Vai fazer compra. Oi, galera do Missão Impossível. Amo muito o programa e escuto todo domingo. Adoro o jeito que vocês resolvem os casos. E quase. Nossa. Com o K. Adorei. Muita atitude. Quase. Ah, é. Atitude bi. Quase. Morro de rir de alguns. Lígia, te amo. Você é muito linda. Maragaga. Christian, você é super engraçado e interage super bem com as pessoas. Maragaga. E Bob, eu te adoro muito. Sem você o programa não teria, em letras grandes, a mínima graça. Maragaga, hein? Mas para de contar suas piadas, pelo amor de Deus. Sabe aquela do trend? E Vina Maria, amo muito vocês. E Vina, você é engraçada, gente boa. Adorei que você falou isso de mim, ó. Maragaga. Mil beijos. Também te amo, Ivina. E Bob, fala alguma coisa legal pra ela. Acho que foi a única pessoa que te elogiou. Não, não, tem mais, Lígia. Não fique com ciúmes, Lígia Mendes. Obrigado, Ivina. Beijo, querida. Te adoro, tá? Valeu. Ai, que falso. Oi, Christian. Te acho lindo. Lígia, você é minha diva. Bob, eu amo você. Oi, meu nome é Stephanie. Eu tenho três anos e quero a opinião de vocês. Eu gosto do meu professor de educação física há dois anos. Ele é lindo. Eu chamo Bruno e ele tem 24 anos. E o que que eu faço? Eu adoro vocês. Stephanie Abreu, afogosa. Ai, Stephanie, curto. Treze anos. Treze anos. Todo mundo já gostou do professor de educação física. Eu só não gostava que no Dom Silveira todos eram gordos. Mas eu lembro até o nome dele, pra ter uma ideia. Era uma arcana. Já o professor Paulo de educação física. Tinha o beinamento último a tomar banho no vestiário da Escola Municipal Bovista. E eu ainda estava lavando a cabeça quando ele entrava. Nossa, no meu colégio, no Dom Silveira, eu não lembro de nada. Só tenho traumas. Outro caso de professor aqui no e-mail.